A primavera dos museus segue até domingo, dia 27. Nesse ano, a iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus, Ibram, discute a memória indígena. Em São Paulo, o Museu Federal acabou de reabrir as portas e já levou o tema para discussão. Confira na reportagem de Leonardo Meira. O Museu Lazar Segal fica nessa rua tranquila da Vila Mariana, em São Paulo. Foi residência e ateliê do imigrante da Lituânia que chegou ao Brasil em 1923. Em 1967, dez anos depois da sua morte, a casa foi adaptada para mostrar a obra do artista ao público. O acervo conta com mais de 3 mil trabalhos, entre pinturas, gravuras, desenhos e esculturas. O museu ficou fechado para a reforma durante um ano e meio e acaba de reabrir as portas. Para quem chega aqui no museu, a reforma pode até passar despercebida, mas boa parte da infraestrutura foi renovada. Destaque para o sistema de climatização, que mantém a temperatura em torno de 20 graus e a umidade em 45%, o que é fundamental para a conservação das obras. O investimento foi de 2 milhões e meio de reais. Recursos do Fundo Nacional de Cultura e da Petrobras. Um telhado de 3 mil metros quadrados, toda a rede elétrica, que é bem complexa, aqui no museu, que são três residências, aparelhos de climatização e hoje temos, inclusive, um gerador elétrico. Isso nos dá uma condição e uma sobrevida de várias décadas para preservar a coleção do Lazar Segal. Para a reabertura, duas exposições especiais. Essa mostra o trabalho de Segal e de Cândido Portinari em torno de Mário de Andrade, uma das mais importantes figuras do movimento modernista nas artes brasileiras. Já essa outra é uma espécie de diálogo entre gravuras feitas no século XVIII pelo italiano Giovanni Piranesi e a obra da artista brasileira contemporânea Ana Maria Tavares, que também fez essa intervenção no Jardim do Museu. E museu não é só exposição de obras. Olha aí essa turma de alunos de uma escola estadual que fica pertinho dali. Faz quatro anos que um projeto leva os jovens para dentro da instituição. Essa oficina com eles é maravilhosa e depois reverte em notas. Além de tudo isso, o tema da Primavera dos Museus deste ano, Memória Indígena, também ganhou espaço de discussão. A gente tem uma produção criadora e de ideias que surgem da obra do Lazar Segal, porém, e também a gente recebe por relações com a sociedade. Nesses vínculos sociais que o museu estabelece com as pessoas, é que as temáticas vão aparecendo, as questões vão aparecendo. Então, tem a construção que é de dentro para fora, mas por ser um museu público, é necessário que a gente tenha escuta para as questões que surjam da sociedade. E essa, por vir como uma temática, ela precisa ser encarada de maneira crítica, analítica, junto das pessoas. E nesse domingo à tarde, vai ter contação de histórias tradicionais dos povos indígenas Chavante e Carajá, no Museu Lazar Segal. Para mais informações, basta acessar museusegal.org.br.